Arrumamos a casa Por aí, eu quero é um Itamahato Itamahato, 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 Itamahato Eu quero é um Itamahato Quem passou cheque sem fundo, tava bagunçando tudo Gastou aquele absurdo e depois caiu no mundo Quem não está amarrato? Quem não quis me ajudar, só veio me tesourar Enquanto me derrubava, pra ficar no meu lugar Pegamos Itamahato Quem veio pisou na bola, mas quando chegou na hora Foi o vilão da história, pediu depois jogou fora Que deu uma de machão, pagou cola no bailão Deu uma de garanhão, deixou a mulher na mão Fizemos pedir perdão, pegamos amarrado Arrumamos a casa, depois de um duro danado Arrumamos a casa, depois de um duro danado Não quer voltar por aí, eu quero ir amarrar Amarrado, 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 amarrado Eu quero ir amarrado O jogo não acabou, o locutor me enganou Pegou meu dinheiro e gastou O meu disco não tocou, já parou, tá amarrado Jogador que não jogou, a torcida esperou Pois o campo não fez gol, já saiu, tá amarrado Empregado que pisou, não fez nada que prestou No emprego não deu valor, recebeu e não voltou Já dançou, tá amarrado Candidato que ganhou e o povo só enganou Se mandando abacalhou e agora só voltou Quem não tá amarrado Arrumamos a casa, depois de um duro danado Arrumamos a casa, depois de um duro danado No que é bom tá por aí, eu quero ir amarrar Tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado E o que é ruim tá amarrado Arrumamos a casa, depois de um duro danado Arrumamos a casa, depois de um duro danado No que é bom tá por aí, eu quero ir amarrar Tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado Eu quero ir amarrado Eu quero ir amarrado, tá amarrado, tá amarrado Obrigado.